A Raial do Cabo reúne algumas das mais belas paisagens do Atlântico, mas para os mergulhadores a Raial revela um tesouro todo especial. O fundo do mar, sua fauna marinha faz a alegria dos fotógrafos subaquáticos. No estado do Rio de Janeiro, não deixe de conhecer e mergulhar nas águas claras e cristalinas de Arraial do Cabo. Aqui é o meu lugar Te plantei meu canteiro Onde lancei a semente do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente Em cada canto que passo Em cada encontro que vejo Há um sorriso, há um abraço Canta minha gente Aqui mora meu coração Escrevendo sua história Na vanguarda dessa nação Vanguarda Aqui é o seu lugar ABC da Amazônia Beiju Às seis horas, as mulheres preparam o beiju Fazer beiju é tarefa feminina O homem cultiva a mandioca Mas a partir da colheita, as tarefas da roça passam para as mulheres São elas que carregam as raízes Lavam a mandioca na água corrente dos rios E depois começam a processar o alimento Primeiro transformando a mandioca em polvilho Depois o polvilho vira uma massa quentinha Estou feliz? Esse é o nome do nosso mais novo projeto E também como nós estamos o sentindo Estamos muito felizes com as participações de grandes amigos e ídolos Tivemos a honra de poder dividir este momento com grandes artistas Esperamos muito por este momento E agora vamos dividir ele com vocês Selecionamos as melhores músicas Tem para os mais românticos, para o que estão na pegada, da paquera E para quem quer curtir muito Estou namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele o conceito é vagabundo Estou feliz Bora ficar tão feliz, gente Vem com a gente E vamos nos divertir Para todo mundo que está dando um break por aí Esse comercial é para vocês É para quem dá um break fazendo muita coisa Ou então para quem não faz nada É para quem gosta de dar um break no trabalho E até para quem perde a cabeça durante o break Para todo mundo que dá um break Uma homenagem do chocolate Que ama cada um de vocês Have a break Have a Kit Kat Que ama cada um de vocês Venha viver de perto as belezas do Vale do Café C.V. Rilson Vivendo com vocês todas as emoções Globo Natureza Aquário do Pantanal A água sai cristalina das pedras Numa das nascentes do Pantanal Mato Grossense Um mergulho revela um aquário gigante Com belezas surpreendentes Vitrine de peixes de todos os tamanhos e cores No interior da caverna Cientistas mergulhadores estudam o cascudo albino Encontrado só aqui O contato com a natureza Nos locais mais preservados do Pantanal É íntimo Os bichos não sentem medo É possível chegar até bem perto da sucuri O que é 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 que é